Fala pessoal, Naito aqui e continuando o nosso Detonado Final 27. Bom, eu fiz o level aqui que eu falei, peguei level 25, coloquei elemental mais a fire no Barret e a enemy skill, tá? Vou tirar a cover aqui que não preciso mais, não é bom o Barret tacar cover. E vamos enfrentar a Midgar Zolo pra conseguir a enemy skill beta, tá? Então, se tudo der certo na estratégia, o Barret vai sobreviver ao ataque, tá? Pode ver que o Claude e o Barret conseguiram ficar com mais de mil de HP, né? O que vai garantir a sobrevivência deles. Uma coisa legal é, as minhas matérias evoluíram, né? Então tem magia level 2 e é legal você usar o Bile na Midgar Zolo, porque ela aceita o status Poison, tá? E isso também vai ajudar a gente a diminuir o HP dela. Porque é o seguinte, ela quando estiver mais ou menos na metade do HP, ela vai começar a jogar o pessoal do grupo pra fora. Aí você tem que torcer pra ela não jogar justamente o personagem seu que esteja com a enemy skill. No meu caso, é o Barret, né? Então, eu tenho que torcer pra ela não jogar o Barret. E um pouco depois, ela vai jogar o beta, tá? O Barret que tá com a elemental mais fire na armadura, vai tomar só metade do dano, tá? Ele vai tomar ali uns 600, por aí. Ó, jogou o Claude pra fora já. O Claude já rodou já, tá? Se caso der errado, eu recomendo que você deloade no seu save, tá? É melhor do que ter que refazer tudo de novo, porque daí tem que ressuscitar, né? Curar... Ah, lá vem o beta. E lá vem... E vem rodando! Aê! Ó, que bonita a magia, né? 1.100 na hélice, viu? E o Barret, como ele sobreviveu, ele aprendeu. Agora eu tenho que matar ela rápido, antes dela... Ih, morreu pelo Poison! Eu ia me curar e usar o Limit Break, e o Poison acabou matando. Então fica aí a dica de usar o Poison, que ajuda, né? Deixa eu sair dali, antes que venha outra. As Midgarzolans, elas dão respawn, tá? Elas são infinitas. Então pode matar, pegar o beta, e depois você volta, pega outra. Né? Quando você tiver outra Enem Skill, que a gente encontra 4 Enem Skills no jogo. E em momentos diferentes. Então quando tiver todas, as outras 3, aí você volta e pegar. E tá aqui, as 3 Enem Skills que a gente já pegou, né? O Matra, o Magic, o Flame Tower, que a gente pegou aqui na caverna. A caverna, se você não viu, tá? O episódio anterior. Foi no episódio anterior que eu limpei aqui a caverna. Peguei os itens, roubei o item dos bichos que tinha aqui. Enfim, a caverna foi no episódio anterior. Esse aqui eu acho que é o episódio 17. Então foi no episódio 16, tá? Então dá uma conferida aí no episódio anterior, se você não viu. Dá uma pausa no vídeo, vai lá, confere. Né? Aí eu recomendei, até eu tava level 15, recomendei que fizesse level 25. Entre 25 e 30, tá? Eu consegui, ó, eu consegui fazer, eu testei. Eu consegui fazer no level 20. Mas no level 20 foi meio assim que sorte, né? Então pra ficar um negócio seguro, eu resolvi mostrar no vídeo, no vídeo, level 25. Que foi isso que eu acabei de fazer agora pra vocês, certo? É... E agora a gente atravessa a caverna e vamos pro Forte Condor. Lembra que eu falei que você podia vir aqui descansar? Se você usou aqui pra vir descansar, beleza. Eu não usei, então vai ser a primeira vez que eu tô chegando aqui, né? Então tá o cara na porta, ele pergunta se a gente veio ajudar. Você pode perguntar onde fica Juno, ou dizer que você vai ajudar ele. Se você quiser que vai ajudar ele, ele vai entrar e vai te chamar pra ir acompanhar ele. Beleza? Aí aqui dentro, aqui é uma sidequest, na verdade, tá? Você não é obrigado a fazer, você pode ir pra Juno. Só que eu recomendo que faça essa sidequest, porque você pega uma arma legal pro Red 13, tá? Porque é uma arma que ela tem 3 slots, só que ela dá o triplo de AP pra matéria que tiver equipada nela, tá? Então eu recomendo que você faça essa quest. Pra começar a quest é só falar com esse velho aqui que tá na mesa, tá? Aí você coloca que sim, né? Que você quer ouvir a história dele. Aí ele vai contar que a Shin-Ra, ele vai contar sobre o pássaro gigante que tem em cima do reator aí. Porque essa cidade, na verdade, ela é um forte que tem um reator da Shin-Ra, né? Como todas no jogo, né? E esse condor veio e fez um ninho em cima do reator. E a Shin-Ra quer invadir justamente pra expulsar esse condor, né? Matar ele, tirar ele de lá. Porque eles querem algo que está no reator, tá? Então o que os habitantes aqui do forte, eles disseram não. Vocês já usaram, já escravizaram a gente demais. E a gente não vai deixar vocês fazerem isso, tá? Então, basicamente, o que ele pede é pra você ajudar eles a defender o forte contra a invasão da Shin-Ra. O verdadeiro motivo a gente só vai descobrir mais pra frente, beleza? E aqui tá o quarto, ó. Que você pode vir pra descansar. É de graça, tá? Então, é como eu disse, se você tá upando lá na caverna, né? Se você upou lá na caverna, você aproveita, vem aqui, já descansa, né? Recupera todo o HP, não precisa gastar o Tent, né? Recupera HP, MP e volta pro Up. No caso, eu não precisei. Eu consegui fazer lá tranquilo. Até porque na caverna dropou bastante High Potion, né? Que ajudou bastante. E aqui em cima tem as lojas, tá? Tá liberado também se você aceitar ajudar o velho ali. Então, nessa aqui tem matéria, tá? Não vai ter nenhuma matéria pra gente comprar. Então, por enquanto, não tem nada de útil. E aqui tem, acho que é itens. É, ó, tem itens normais, né? Tent. Vou comprar uns Tent aqui, né? Pra ajudar, tô com um pouco. E vamos lá. Aí a gente vai subir ali, tipo, como se fosse o terceiro andar, né? Que vai ser o lugar onde a gente vai ajudar o cara lá. Que é aquele cara que tá lá na porta, né? A gente vai ajudar ele. E, na verdade, o que eles querem de ajuda? Eles têm mais ou menos um pessoal aí pra chamar, pra defender. Só que precisa de dinheiro, né? Então, qual que é a parte do nosso grupo? Pagar os caras. Ou seja, doar um pouco de dinheiro pra causa. Que vai constituindo um joguinho aqui, ó. Eu vou até pular aqui as regras, né? Que tem toda a explicação. É, vou pular aqui. Cadê a opção? Cadê? Ah, tá aqui em cima. Ok. Né? Então, eu vou pular as regras aqui. Que eu vou mostrar na prática pra vocês como que faz. Aí, fica mais fácil. Beleza? É, a partir desse momento eu vou acelerar o vídeo. Então, não estranhe. Se você estiver vendo o cursor meio rápido aí. Porque o negócio que é meio demorado. Então, eu vou acelerar o vídeo. Beleza? Então, ó. Eu costumo fazer assim. Eu coloco um defender, tá? Em cada canto. Dois defenders no meio, tá? Defender é esse bonecão azul maior aí. Tá? Ele é tipo um tanque. Você coloca armadilhas, tá? E sempre deixa os defenders na linha de fogo da armadilha. Porque justamente é pra ele barrar o inimigo que vai subir. E você conseguir ir a armadilha bater nele. E ele bater no inimigo também. Né? Então, ele defende a armadilha. E a armadilha dele dá dano. É, eu gosto de colocar uns arqueiros também. Não muito. Eu coloco três só. Três arqueiros. Então, são quatro defenders. Três arqueiros. Tá? E a armadilha. A armadilha eu coloco uma de pedra no canto. Em cada canto, né? Duas de pedra no meio. E uma catapulta ali só pra ajudar. Beleza? No meio eu coloco mais. Porque é onde vem mais tropa. E é onde vai vir um chefe. Tá? No final da enxurrada de inimigos vem o chefe. Se caso você tiver problema de colocar o... O bonequinho. Às vezes aparece uma linha vermelha. Dizendo que você não pode colocar o bonequinho ali. Pode colocar pra trás. Porque a hora que você der start na batalha. É... Você vai poder clicar e mandar ele andar. Porque na verdade você pode avançar. Né? Ao invés de você ficar esperando as tropas subirem. Você pode avançar. Só que as armadilhas não sobem. Junto com você. Né? As armadilhas elas não... Não andam. Elas... Onde você colocar elas vão ficar fixas. Então eu gosto de fazer essa estratégia. De colocar o... Os soldados ali pra tancar. Né? E no... Na onde ele vai tancar. Na onde ele vai segurar os inimigos. Vai ser o ponto de encontro ali da linha de fogo das armadilhas. Né? Então é... Basicamente é essa a estratégia. Ter um negócio aí de tipo... É... Uma tropa dá mais dano na outra. Ter um... Umas coisas assim de vantagem. Né? Mas se você fizer esse negócio... Isso. Porque a armadilha não tem... Não tem vantagem e desvantagem. É... Se você fizer isso. Você já garante boa parte do dano. Você vai ver aí quando os inimigos chegarem. Que o... O defender ele segura bem. Só que ele não tem um ataque muito bom. Tá? Próximamente ele vai arrancar uns 20. Por aí. E... E a armadilha ela... Ela dá um dano já mais constante. Mais... É... Rápido. Né? Porque ela dá um dano atrás do outro. E... Se ela tomar... Se ela não tomar muito dano. Melhor ainda. Né? Se caso a sua tropa morrer. Também. Você pode comprar outra e colocar ali no... No... No local. Tá? Você não precisa falar... Ai meu Deus. Perdi o jogo. Não. Você pega. Você compra outra. E põe ali. Só que daí você vai ter que ver... Até onde o inimigo já avançou. Né? Porque aquela linha vermelha. Conforme o inimigo avança. Ela sobe um pouco. Ai você coloca e manda ele descer. E é tranquilo. Beleza? Então é só fazer isso. Aguentar aqui firme e forte. Até o... O chefe aparecer. O chefe geralmente vai ser um inimigo maior. Grandão. Ele vem pelo centro. Tá? Por isso que eu falei que no centro... É onde você tem que colocar mais... Mais coisas. Porque... É justamente onde o chefe vai vir. E aí quando acabarem os inimigos. Nas laterais. Né? Você pode clicar nas suas tropas. E mandar eles agruparem no meio. Tá? Que aí junta todo mundo pra bater no chefe. Beleza? Então aproveitar aqui enquanto tá o... Correndo a batalha aí. Né? Enquanto o chefe ainda não vem. Coisa e tal. É... Aproveitar pra dar recadinhos aí. Né? Agradecer aí o apoio do pessoal. E... É... Lembrar né? Que na descrição do vídeo. Sempre tem. O link pro Facebook. Tá? O Facebook. Pra vocês adicionarem. É... Tem a página do Facebook lá. A fanpage. Né? Pra vocês adicionarem também. Que lá eu sempre posto os vídeos. Eu sei que tem um problema aí do YouTube. Que... Às vezes buga. Você não recebe. Ou... Né? Conta essas coisas. Então se você não quiser perder os vídeos. É... Eu sempre posto lá. E posto alguma coisa também. Às vezes tem evento. Tem algum jogo. Não dá tempo de fazer vídeo. Eu posto lá no Facebook também. E... Como eu já disse no vídeo de El Swords. Né? É... Agora de sábado e domingo de manhã. Eu vou tentar fazer live stream. Se der eu faço no sábado e domingo. Se não eu faço no sábado ou no domingo. Tá? Vamos ver qual que vai dar mais certo aí. É... E aí a gente junta lá pra jogar um jogo. El Swords. Tera. Sei lá. Algum jogo aí que o pessoal tenha e queira jogar junto. Ou só bater um papo também. Tanto faz. Tá? Então vai ter a live stream aí de sábado e domingo. E o... O canal continua aí com os vídeos de segunda a sexta. Beleza? Então é isso aí. Acho que agora vai voltar ao normal já. Ah... Vamos lá. Bom. Voltando aqui né. Depois de derrotar o chefe. Você... É... Vai receber ali o... O dinheiro das tropas que sobrou né. Ele vai fazer o cálculo de quanto você gastou e que sobrou. E ele te dá a Magic Combo. Tá? Que a Magic Combo é a arma justamente que... É... A gente veio pegar pro... Pro Red XIII. Se você quiser usar bem. Se você não quiser usar. Já disse essa quest aqui opcional. Você não vai precisar fazer agora. Tá? Chega uma parte do jogo que vai ser obrigatória. Mas essa primeira vez aqui. Ela não é obrigatória. Então se você não quiser fazer. Pode pular. Mas é uma excelente arma. Eu recomendo. Principalmente pra upar matéria. Né? Agora saindo aqui de volta no... No mapa. A gente vai fazer mais uma quest... É... É... Secundária né. Uma side quest. Por assim dizer. E... A gente já vai começar caçando um bicho aqui pelo meio. Geralmente perto dessas florestas aqui. Tem um bicho que parece um pterodátilo roxo. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ó. É esse aqui que tá no meio. Tá vendo? Você já mata os dois... Os dois lagartins. Né? E rouba desse inimigo... É... Um bumerangue. Tá? O bumerangue vai ser uma arma de um personagem que você ainda não tem. Mas a gente já vai pegar ele. Tá? A gente já vai pegar ele que vai ser a Yuffie. Né? Que ele conhece aí a ninja Yuffie. E... Só que ela é um pouquinho chata de conseguir. Tá? Só que é bom você já conseguiu ela agora no começo. Ó. Eu peguei o bumerangue. Que ela fica onde? Ela fica aqui nessas florestas que tem em volta aqui. Você... É... Quando eu achar ela, né? Quando eu encontrar. Aí eu volto com a batalha. Né? Vamos ver se ela apareceu aqui já. Vamos ver. Ah, não é. É grupo de... De Pterodactyl. Deixa eu já testar. Ó. Vou até mostrar já... A beta aqui, né? Pra você ver como fica bonito. Bonito agora usar a nossa inimiga skill. Né? E a vantagem é que ela tem o poder praticamente de uma magia level 3. Ó. 1200 cada um. E ela gasta pouco. E não precisa de material pra usar. Né? Ela já acerta o dano em área. E não precisa de alvo. Então eu vou procurar a batalha aqui. Quando eu achar, eu volto. Beleza? Bom. Vamos ver se essa batalha aqui vai ser, né? Vamos ver se a gente dá sorte agora. Já foram 10 batalhas e nada. Aí, aí Yuffie. Até que enfim apareceu. Já vou gastar o limite da Ares aqui. Pra contar, né? Eu já upei. Eu esqueci de falar. Eu upei já o limite da Ares pra level 2. Então eu tô usando ele pra ele já liberar o próximo. Depois a gente já liberar level 3. E assim vai. Né? Pode usar o Chocobô na Yuffie. Tá? Ela aceita o status Paralisa que o Chocobô dá. É... É... Ela não é muito forte não, tá? Ela deve ter uns mil pouquinho só de HP. Tá? Então pode tacar as magias level 2 aí. Que é fácil. O que vai ser difícil... É que depois que você derrota ela... Tem uma sequência de perguntas pra você responder. Que se você responder certo... Ela vem pro seu grupo. Se você responder errado... Ela vai embora. E dependendo da resposta que você der... Ela pode sumir. Você não pega mais ela no jogo. Tá? É importante lembrar uma coisa das perguntas dela lá. É que você não pode tirar o olho dela. Isso significa o que? Que você não vai poder usar o menu. Tá? Não vai poder... Não pisa naquele save ali por nada na sua vida. Tá? Não pisa naquele save. E conversa com ela aqui. Não aperta menu, start, não aperta nada. Tá? E vamos conversar com ela aqui. Bom. Aí ela vai perguntar se a gente quer lutar mais uma vez. Coloca a segunda opção que é... Não está interessado. Né? Aí ela vem, provoca, provoca. Aí ela vai dizer... Acho que alguma coisa sobre... A gente está com medo dela. Alguma coisa assim. É. Aí você coloca a primeira opção. Estou petrificado. Né? O Claude dá uma de... É... Esperta. Eu falo... Ah, estou petrificado. De medo. Bom. Aí ela vai perguntar se a gente quer que ela vá embora. Fala para ela esperar um segundo. Tá? Segunda opção de novo. E aí, conversa com ela. Vai aparecer mais uma opção aqui. Ela vai perguntar se a gente quer que ela ajude. E aí você coloca a primeira opção de novo. Não é a primeira opção? É. Primeira opção. Que ela vai colocar... Que ela vai dizer... É... Que... Aí ela vai falar que ela quer falar o nome dela. Não... Não deixa ela falar o nome dela. Fala assim, ó. A gente está com pressa e vamos embora. Que é a segunda opção de novo. Beleza? Porque se ela falar o nome dela... É... Ela some. Tá? Qualquer coisa que você fizer que saia dessa tela... A Yuffie some. E se você pisar naquele ponto de save... Ela ainda rouba metade do seu dinheiro antes de ir embora. Né? Então... Tem que tomar cuidado. Então é isso aí, pessoal. É... Não esquece de avaliar o vídeo. Então agora a gente já tem a Ninja Yuffie. Já temos uma... Enemy Skill forte. Né? Já dá pra gente continuar. Só que Juno eu vou deixar pro próximo vídeo. Então é isso aí. Não esquece de avaliar o vídeo. Tá? Dá o seu gostei se você gostou. Se eu não gostei. Se você não gostou. Adiciona os favoritos. Olha um bicho diferente. Esse bicho aqui não... Geralmente não aparece. Será que ele aí tem alguma coisa boa? Vamos usar um Sense e um Steel aqui. Pra ver o que ele tem. Né? E... Adiciona os favoritos. Tá? Pra ajudar na divulgação. Né? Redes sociais. Como eu já disse. Os links de redes sociais. E dos parceiros. Que ajudam aí o canal. Estão na descrição. Tá? Vai lá. Acessa o site dos parceiros. Eles... Sempre dão uma ajuda aí. Ajuda a trazer o entretenimento aí. Os vídeos pra vocês. E é isso aí. Até o próximo episódio. Né? Chega aqui na porta de Juno. Valeu. E... Falou!